Música VQV Notícias, nos encontramos no terminal de ônibus João Expresso, aqui em Portão, onde a igreja de Santo Antônio de Portão realiza todos os domingos a missa campal, celebrado pelo padre Rogério. Que coisa maravilhosa, sempre presente as pessoas, os católicos, aqueles que passam e vêm sempre aqui acompanhar a missa, padre? Exatamente, Alessandro. É uma alegria a gente ter encontrado esse espaço. Começamos com uma possibilidade de um encontro em pleno tempo de pandemia. Nós tínhamos um limite de lugares na igreja, nossa igreja não é tão grande, e tínhamos que achar um lugar que pudesse acolher os católicos para a Eucaristia. E assim nós fomos aos poucos compreendendo que esse lugar poderia ser usado, considerando que aos domingos nós não temos uma movimentação de ônibus, então nós não atrapalhamos em nada aquilo que o terminal tem como função, que é acolher os ônibus e os seus usuários. E aos domingos, 8 da manhã, estamos sempre aqui com a comunidade, celebrando as nossas festas. Inclusive quero aproveitar deste momento e convidar a todos, aqueles que acompanham o seu belíssimo trabalho, para a nossa festa de Santo Antônio. Estamos em plena trezena de Santo Antônio, iniciamos os festejos juninos. E aqui com a igreja dedicada a Santo Antônio de Portão, nós temos 13 dias da oração que é centenária. Aqui já se reza há mais de 100 anos Santo Antônio. E temos um reconhecimento municipal de patrimônio material, então já deixou de ser só uma vivência religiosa e também cultural do município. E no dia 13, teremos missa às 7 da manhã, às 15 horas e às 18h30, com uma belíssima procissão com a imagem de Santo Antônio. Depois de dois anos, vamos poder sair com o nosso santo, o glorioso Santo Antônio, pelas ruas da comunidade de Portão. A vereadora Nade Brito e a prefeita Maria Gramacho são fiéis que frequentam assiduamente a igreja de Santo Antônio em Portão? Exato, porque na igreja católica, nós temos uma coisa que a gente chama de território paroquial. E elas moram no nosso território, então elas não só frequentam, como elas são nossas paroquianas. Mas como prefeita, como presidente da Câmara do município, elas têm que estar participando em tudo. Então elas vão em todos. Hoje mesmo, Nade está em uma paróquia vizinha. Mas, territorialmente, elas são paroquianas daqui. Mas estão sempre presentes aqui também. Então que todos venham participar da trezena de Santo Antônio na igreja de Santo Antônio de Portão, não é isso, Padre Rogério? E no dia 12, no dia dos namorados, teremos um delicioso almoço dançante na sede Santo Antônio. Essa sede que foi inicialmente construída para fazer os festejos de Santo Antônio. Então foram homens da comunidade que criou uma associação para arrecadar fundos para a festa. Hoje a sede tem uma função social, mas sempre em parceria com a comunidade católica. E assim a gente vai vivendo esses passos novos, não só de uma igreja religiosa, mas de uma igreja também social, presente nas necessidades da comunidade. Os católicos se fazem presentes, sendo abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo Padre Rogério, não é, Rogério? Exato. A igreja, ela vive a grande missão de anunciar a boa nova em Cristo. Tudo que realizamos é em nome de Cristo, é por Cristo, é com Cristo. E nós vivemos a graça da Trindade Santa, deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje é dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então estamos celebrando hoje a graça da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. Mas é esse Espírito Santo que continua agraciando as comunidades. O Espírito Santo continua nos animando, nos dando força. Eu dei até um exemplo na homilia, é como um barco à vela que está no mar. Se não tem vento, ele não tem como ir longe. Mas quando o vento vem, ele é levado pelo mar adentro. O Espírito Santo é exatamente esse grande vento, essa força, né, esse vento impetuoso que lança a comunidade, que lança os católicos, que lança todos os cristãos para anunciar a boa nova, né, e nos amar, que é uma coisa importante, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Eu não vou perder a oportunidade, porque eu estou diante de um sacerdote para que ele me abençoe também. Me abençoe. Você e o seu trabalho, VQV, aqui na comunidade de Lauro de Freitas, e todos aqueles que lhe acompanham, sejam agraciados agora nesta bênção. Que venha sobre ti a sabedoria do Espírito Santo. Que venha sobre ti as graças e o amor de nosso Deus. Te livre de todo mal, de toda inveja, de toda discórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Muita paz, Deus abençoe, fiquem muito feliz da sua presença aqui hoje. Muita paz, Deus abençoe.